Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação. Começa agora o Boletim TV Universo. Pela segunda vez em cinco anos, o prédio da Prefeitura de Niterói pegou fogo. O incêndio ocorreu na área externa do terraço. As chamas tiveram início nas torres do sistema de ar-condicionado central no topo do prédio. O fogo foi rapidamente controlado por uma guarnição da guarda municipal que realizava o patrulhamento de rotina no local. Homens do corpo de bombeiros também foram acionados pelos agentes. Ninguém ficou ferido. O secretário de administração municipal, Fabiano Gonçalves, que chegou no local logo após os bombeiros, informou que no momento de origem do incêndio, equipes realizavam manutenções preventivas no prédio. A Prefeitura não está com certificado de aprovação emitido pelo Corpo de Bombeiros em dia e não informou quando o documento será regularizado. E a partir de hoje, o preço dos remédios vendidos no Brasil pode aumentar 4,33%. O valor definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos ficou acima da inflação de 2018, que fechou o ano em 3,75%. Segundo o Ministério da Saúde, o percentual é o teto permitido de reajuste. No entanto, cada empresa pode decidir se vai aplicar o índice total ou menor. Os valores valem para os medicamentos vendidos com receita. Ainda de acordo com a pasta, o cálculo é feito com base em fatores como a inflação dos últimos meses, o IPCA, a produtividade das indústrias de remédio, o câmbio e a tarifa de energia elétrica e a concorrência do mercado. As empresas que descumprirem os preços máximos permitidos ou aplicarem um reajuste maior do que o estabelecido podem pagar multa que varia de R$ 649 a R$ 9,7 milhões. E de olho na educação, o Conselho Nacional de Educação debate sobre qual seria o investimento necessário para oferecer uma educação pública de qualidade. Uma pergunta que, de acordo com o prazo estipulado em lei no Plano Nacional de Educação, deveria ter sido respondida pelo governo brasileiro há pelo menos três anos, em 2016. De acordo com o plano, o custo aluno-qualidade inicial é o valor calculado com base nos insumos indispensáveis ao processo de ensino e aprendizagem. Após definido, esse valor deveria ser progressivamente reajustado até a implementação plena do custo aluno-qualidade. Contudo, o Conselho Nacional de Educação declarou-se incompetente para definir o valor financeiro e precificação do custo aluno-qualidade inicial. E o Boletim TV Universo fica por aqui. E você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Até mais!